Nós vamos falar de um outro assunto triste, não sei se tem como medir a tristeza, né? Nesse caso tem, porque a tristeza vai ser por toda a vida desse pai e dessa mãe, né? Que viram o que aconteceu. Agora, olha essa imagem. Eu tava falando pra senhora se tem como medir tristeza, porque imagina como é que tá a família que depende desse estabelecimento comercial, que era uma pastelaria numa das avenidas mais movimentadas aqui em Cuiabá. Só a título óbvio de informação pra você que me assiste nos demais municípios. Foi o Zanã quem produziu esse material? Certamente uma tristeza, né, Zanã? Vê ali o sustento honesto de uma família desaparecer. Aí, ó, pastelaria.x. Conta pra gente, Zanã. Olá, Pop! Amigos do programa do Pop, estamos aqui na Avenida Isaac Povos, uma das maiores e mais movimentadas do centro antigo e histórico de Cuiabá. Avenida conhecida de muitos comércios, onde muita gente passa todos os dias. Aqui funcionava uma pastelaria. As imagens que vocês estão vendo aí são imagens fortes. imagens do incêndio que tomou conta deste comércio que aqui havia. Ali no solo, no que restou ali do deck, a gente ainda vê algumas coisas vermelhas, né? Umas manchas vermelhas. Aquilo ali não é sangue não, Pop. Aquilo ali é o que restou ainda, sem queimar, essas mesas de bares, de lanchonetes. As informações que nós temos é de que o fogo se alastrou muito rápido e teria iniciado a partir de um curto-circuito. Um rapaz que é estudante de uma escola de bombeiros militares, que fica aqui próximo, o vô desse menino, ele tem um carrinho de pipoca. Trabalha ali há vários, vários, vários anos. Talvez até você o conheça, ou você que está em casa acompanhando e que pegue ônibus aqui nesse ponto, né, você deve conhecer. O fato é que ele foi chamado pelo funcionário que estava trabalhando aqui para tentar ajudar com o teu fogo. O funcionário, um rapaz bem mais novo, apavorado, pediu socorro. E ele veio correndo, tentou socorrer. O menino, assim que chegou também para falar com o vô dele, já viu o fogo pegando aqui e veio tentar ajudar também, né, preocupado, né, já dentro dessa disciplina, né, do corpo de bombeiros, né, de salvar, tentar salvar, né, tentar ajudar sempre. Veio aqui e tentou ajudar. Ele contou para a gente a situação que ele encarou quando chegou aqui. Estava tudo pegando fogo ali dentro, aqui estava subindo o telhado, como vocês estão vendo aí. E nessa, olha aí, ó, o fio de luz. Meu vô ainda quebrou algumas coisas, eu não sei o que ele quebrou, mas para evitar de chegar lá e queimar realmente o poste. Aí eu estava falando para os ônibus, eu estava entrando lá e falando assim, ó, não vai por ali, desvia, desvia, se pegar no poste, pode pegar ali, aí pegou os passageiros. Nessa, um ônibus até um motorista do 07, ele chegou e parou aqui do lado. Você sempre está por aqui? Sim, sempre estou por aqui, eu saio da escola, vem ali, meu vô, vende pipoca ali, tem... Aí eu falei, eu falando para ele, ele parou com, né, parou um ônibus bem ali aqui do lado pegando fogo. O vô veio ajudar eles aqui? Ele veio ajudar. Aqui é o quê? Uma lanchonete? Aqui era uma pastelaria, onde veio pastel, salgado, em geral ali, tem... E o que o dono falou? Você disse que chegou a ver o dono aqui. Sim, o dono, ele veio aqui, mas não era o dono, o dono não estava no momento, era o ajudante dele, né? O ajudante dele disse que teve um curto-circuito, que pegou no freezer e a fritadeira elétrica, tem... Aí foi o que ele disse, mas a gente não sabia até agora o que realmente aconteceu. Aí nessa, começou a pegar fogo, ele chamou o meu vô, meu vô vem aqui, tentou ajudar, colocou um pano molhado aí, só começou a pegar fogo e não podia arriscar a vida dele, né? Pegou fogo muito rápido, né? Pegou fogo muito rápido, foi uma coisa... Daí já começou a ligar para o corpo de bombeiro, tanto que chegou quatro, quatro viatores de corpo de bombeiro, duas da polícia, e foi uma coisa muito rápida mesmo, muito rápida. E as pessoas parando aqui, parando aqui do lado, sem consciência nenhuma. Um monte de pessoa ali parada, ali é um pouco longe, tem... E pessoas parando aqui do lado, adultos, parando aqui do lado com o carro, tem... Podendo explodir qualquer coisa ali. E é uma situação muito grave, tem... Eu, na hora que eu vi, fiquei apavorizado, porque eu sou de uma escola militar, a gente como bombeiro, eu não poderia fazer nada. O que eu pude fazer, eu fui, falando, o povo saiu dali, falando, vamos desviar, mas... O bombeiro chegou aqui, deu combate, mas infelizmente já era tarde demais para tentar salvar alguma coisa aqui deste estabelecimento comercial. Felizmente, Pop, felizmente mesmo, nada de muito grave aconteceu. Danos materiais foram registrados, grandes danos materiais, como nós estamos mostrando aqui. Mas ninguém saiu ferido, né? O corpo de bombeiro chegou o mais rápido possível, mas infelizmente não havia muito que ser feito. Com imagens de Neide São Garcia, auxílio técnico de Marcelo Augusto Wagner Zanã, para o programa do Pop. Que tristeza, né, Zanã? Tu é pai, chefe de família, sabe bem como é. Você tem interrompido de uma forma assim todo o sustento dos seus. Tristeza.